Vamos para a praia, para curar o teu alma Cierra a pantalla, abre a medalha Todo o meu caribe, lendo a tua cintura Todo o que querida, tu é de nunca um e me gusta Lento e contendo Salve rapaziada, pra você que tá chegando no canal Me chamo Júlio Rodrigues E pra você que tá aqui novamente, seja bem-vindo a mais esse vídeo E é com muito orgulho que eu venho falar pra vocês Que chegou o grande dia da viagem É isso mesmo rapaziada, já tô no clima de praia Vou buscar a galera, vou no mercado comprar as águas Que a van tá com o ponto Não vai dar pra fazer um vlog Não vai dar pra fazer um vlog bem, bem, bem do jeito que eu gosto Porque a pressa tá grande, tá mó correria Mas assim que chegar lá, prometo que vou fazer uns vlogs da hora Vou buscar rapaziada, senão vou chegar atrasado Tô só filmando mesmo um make-off pra vocês Só pra vocês não ficarem por fora também dessa viagem aqui até lá Mas chegar lá, aguarde, prepare-se Que o bicho vai pegar Valeu Quanto vai acontecer? Três Vou botar mesmo quatro Agora um lanchinho Vou pegar as maçãs rapaziada Chegamos na casa da Ágata Fernandes de Oliveira Lima da Conceição Pereira Vou abrir aqui, vou botar meu boné de praia com o ato no clima É claro Ágata tá levando é pouca coisa, Ágata Que na sacosta tá levando, velho Tu vê o tamanho da mala da MECA? E aí, Ágata, como é que foi a noite? Eu tô impressionando Eu não consegui, a ansiedade bateu Fiquei doido, entendeu? E virado pra um lado, virado pro outro E nada do sono Fui dormir uma hora da manhã, acredita? E aí Cole, chegue mais Olha Preparado para as ondas praianas? Já tô no jeito Já tô no jeito Bota aqui sua mala O que foi? Vindo pra fora, eu vindo pra fora Ai meu Deus, Chegri é uma pessoa que consegue me superar nas enroladeiras E aí, Chegri, quais são as suas expectativas para essa viagem e para essa aventura? Minha expectativa primeira vai ser descansar Descansar? As férias Se purificar a alma naquelas águas salgadas Salgada do mar Uma pãe de sal Eu tô roleteira Eu tô roleteira Eu tô roleteira Tu botou o que? Um armário aí dentro É, já tá Põe encaixa aqui dentro, ó Tem que encaixar porque lá está todo... Tá atolado Tá atolado Tá atolado Dá pra levar até lá? Dá pra levar até lá? Sai comigo Ai, ai Vamos lá, se acomoda Chegri, ajuda aqui, Chegri Cadê o Chegri? Tirando sapato Não queria sapato Poxa aí Poxa aí Bora lá que bota essa armada É, ajuda aqui, mano Eita Como é que eu acho que isso aqui? É, ajuda aqui É, ajuda aqui Pau, tu quer botar cola pra quê, Pau? Ah, chegar nas minas lá Chegando lá Que bicho Tá virando é o bicho, é? E aí, rapaziada, como é que tá aí? Comfortável, de boa Comfortável, né? Supercomportável Supercomportável Prepara, prepara Prepara aquela, você não vai começar Agora que vai começar Agora que não tá gastado Segura Galera de Fortaleza, tamo chegando Segundo já vai ficar com o pescoço. Segundo eu vou estar do 20 anos aí, não é? Ah, meu Deus. Olha a minha coxinha que a gente é. Olha o que eu posso ir. Olha o que eu posso ir. Olha o que eu posso ir. Vem com o outro, para o outro, para o outro lugar. Não, mas o que você quer ir? Ele não. Morrindo, mãe. Tchau. Tchau. Tchau, tô com saudade. Tchau. Vem com Deus, viu? Vem com Deus, pra o outro. Tchau. Tchau, amém. Tchau, meu filho, vem com Deus. Tchau. Com Deus, pra o outro. Tchau, amém. Vem com o seu cunhado. Só por nós. Só por nós. Tchau. Pode deixar de baixar. Abenço. Tchau, vamos lá. Tchau, amém. Bem sempre. Muito obrigado. Tchau. Acompanha os vídeos. Tá, pode deixar de baixar. Tá, tchau. Rapaziadinha, para abastecer. Opa! Para botar a gasolina para nós se locomover. Senão não se locomove, né? Aqui já na perto da BR. Ai, eu já vou comer essas tortas, pá. Hã? Tortas. É palo alto demais, mulher. Você comeu que era da sua mãe, você não precisa mais. Não, eu tô com a marigada. Foi o tamanho que fez, Valdemar? Então? Eu quero o maior. Vamos, vamos ver. Tem maçã também, quem quiser. Ó, dá garagem nessa. Cê tá bom. Joga esse tag de preto na minha garagem, é. Uma vez, uma lembrou. Tudo faz, né? E convém. Com mais. Tivemos que parar aqui para um cidadão do bem chamado Xerri Nonato. Mijar. Mijar. O jeito vai. O jeito vai. O jeito vai. É papel eu tenho. Vai fazer o que, Xerri? É porque ele enxuga, deixa o menino que ele enxuga. Ok, a gente tem que enxugar. É? Olha o ruzinho também. Ah, arramos todo mundo então. Agora arramos todo mundo mijar aqui. Um separando do outro. Deixa eu mijar aqui. Rapaziada, eu vou mijar porque já sabe. Quem é inscrito novo no canal, me desculpa. Mas é porque assim, eu sempre tenho uma mania de quando mijar, gravar, sabe? Conversar, meu momento desabafo. Meu Deus do céu, vem vindo um carro. Nossa senhora. Nossa senhora. Oh, minha nossa. Faz ideia aí, Paulo. Rapaz, Paulo. Rapaz, Paulo. Eu acho que eu vou tomar o draminha ali. Por quê? Tô com dor de barriga. Oxe, draminha é pra enjoo, Paulo. É, como eu sinto enjoo, eu sinto... Dor de barriga. É. Sinto dor de barriga. Que desgraça. Segundo, você levanta ali um segundo. Você tem aquela plaquinha do veado. É botar assim, ó o segundo, com raiva porque a foto dele tá ali. Que é? Vai cagar, Mica. E tu vai levar papel pra quê, Mica? Nossa, pra que assim? Pra quê? Mulher mijia, moço. Mato mijia e mela. Olha a outra vai cagar também. É. Olha a outra vai cagar também. Olha a outra vai cagar também. A gente tem... Espera aí. Ei, rapazinho. Tem coisa aqui, cara. Vocês vão pra lá. Vocês vão pra lá. Ah, mas... O Sherry vai ficar lá. Sherry! Esse Sherry cagando deve ser bonita. Tá pensou? É, deixa eu ver. Que idioma. Agora tu é feio, Valdemar. Ainda bem que eu não cago em mato. Pra viagem ficar melhor ainda e mais emocionante, vamos ter que ir pro Havan. Ah, menina, eu tô lá dizendo que não vai ajudar, não. Ele tem uma única, manhã. Ele tem uma única. Tem uma única uma única. Tem uma única coisa. É um Тоu duu duu eu não acreditei. Tá tudo certo. rapaziada chegou a hora de almoçar churrascarezinha aqui para almoçar a gente vai almoçar aqui e nós já vamos pegar a estrada e sentar aqui e degustar da comida que eu tô parado de pão da equipe de organizador espero logo que todos os passageiros entrarem e a equipe vai ué eu sou arconcionado para entrar aqui se vai entrar ele vai demorar mais ou mais uma parada para medidas necessárias mas aí amigos quando já estamos em terras cearenses e eu tô com papel parado aqui para poder fazer o número dois no meio das paradas do ceará aqui entendeu estou aqui invadindo a propriedade do doutor rockfeller para pegar um caju ladrão de galinha é só é fácil presta atenção a vídeo aula primeiramente não é para limpar a primeira meta você faz você fica assim nesse momento não fica chorando entendeu tu fica assim pensando nos passarinhos na natureza tu vai ser a melhor número 2 que vai sair da tua vida depois e se você não se vai limpar mas primeiramente tem que fazer isso aqui ó tem que fazer a medida é porque se o cara fazer assim aí a boi aí vem aí ela cai para o lado da minha torta pô ai falar pessoal pessoal falando e fica aí eu não vou cagar o que foi o jeito que tu achou aí tem que fazer isso aqui ó meu Deus estamos tendo guerra difícil eu tô fazer isso assim na moral eu acho que eu sou um dos raros todos os youtubers que tem no YouTube que faz tipo de coisa agora eu vou fazer minha necessidade achou né achou errado valeu para poder ter prova não ter sido culpa de mim ter pegado e aí a prova do crime tá com o meu ovo agora é a outra boa mano a força força de novo pai E a Aki tá bonita, tô na errada a segunda vez que ela fica lá, ó, bem de boa. Vamos embora. Tá bonito demais, parece que tem uma filmagem. Vou filmar bem aqui, vou botar lá nos meus stories, quem não me segue, não me segue, perdeu. Eu falo pra me seguir, não me segue. Ó, rapaziada, olha como é que tá, ó. Vou botar lá nos meus stories. Rapaziada, parou aqui no povo. Eu não pôs pra abastecer, e a vó não pegou não, vamos ter que empurrar de novo. Bora menino, empurra. Seguinte, eu falar, agora nós vamos comer uma pizza. É, pizzazinha patrocinar pro Galeta. Eu jurava que era o Valdemar. É o Valdemar. Meu Deus, olha, parece muito. Vou comer uma pizza, entendeu, já é nove, olha a hora. Rapaziada, muito bom dia. A gente chegou de madrugada, tomamos café e alugamos uma pousadinha aqui, até da hora da gente entrar no apartamento. E já é no dia seguinte, agora a gente vai se... Poxa, que banho que tocar pra eu. E aí, o que é que acontece, a gente vai lá pro apartamento agora e almoçar. Rapaziada, é o seguinte, pra encerrar o vídeo. Batalha de rima é mais pedido pela galera. Vou falar pro Valdemar, pra esse é a bomba. Tu tá aparecendo o teto, tira uma foto com a semana. Aí, meu parceiro, vou falar pro Nonadinho. Ele com esse boné tá parecendo um carrinho. Então, vou falar, aqui é pro segundo. Ele tá parecendo uma bunda. E agora, vamos andar mais uns 10km na hora. E agora? Ô, Lapim, vai lá, Lapim. Eu, eu, vou falar pra tu. Agora nós estamos indo pro hotel lá na praia. Agora vamos indo, amém, filho? Praia do futuro. É, faz tudo, manda rima. Eu vou te me atacar primeiro, te me atacar. Então, ele desafiou. Já dá uma rima aqui pra o segundo. Com esse boné azul tá parecendo uma bunda. Eu só tô falando em bunda. Ah, vai ser besta. Eu vou falar pro Valdemar, que parece uma besta. Valdemar, vou falar pra tu. Se tu não rimar, o segundo vai cometer o cu. Não, vai não, vai. Vai inteiro, não vou comer o nome não. Que, que, que... Pois tá bom. Vou falar pra ti. Se tu não mandar rima, a mica vai mangar de ti. Meu parceiro, eu não tava vendo nenhum batati e batata pra ficar rindo aqui. Agora tudo que tá aí. Porque tudo que tá... Batati e batata o quê, meu parceiro? Tá falhando de palhaço. Ah, chupa meus pelos, então. Que horror. Eu vou falar aqui pra Kedmi, que tá com a máscara preta. Se tu não mandar uma rima, eu vou chupar teus pelos. Não. 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 Acabou, cara. Não. Eu mando a namorada, se tu não ir hoje no shopping, eu quebro tu até o pé a cabeça e manda ela. Aí, Kedmi, me chamou de urubu. Calma, princesinha. Teus pés tão de galinha. Então, deixa eu falar. Vou falar aqui pra Agatha, que tá com o Valdemar. Aí, Agatha, se tu não se cuidar, a Ema já vai pegar ele no fundo do mar. Então, deixa eu... Agora é pro Nonadinho, que tá com o Boné do Paris. E minha língua travou dentro da avenida. Travou porque você não sabe rimar. Já perdeu pra todo mundo aqui. É assim mesmo, né? Eu não sei, mas eu feito porra. Vindo e ligou a Gaxinha. Agora eu vou mandar o vídeo. O Nonadinho rimar tão ruim. Meu Deus do céu. Rima tão ruim que a Gaxinha descarregou pra todo mundo. Rapaziada, esse foi o vídeo. O próximo vídeo eu vou fazer só lá com o vídeo. Já eu vou mostrar o apartamento pra vocês, quando eu der medo. Só foi mesmo essa viagem. Pegando a estrada. Então, se vocês querem ver o apartamento, vocês vão assistir o vídeo de amanhã que eu vou fazer. Fechou? Então é isso. Foi só pra encerrar. Agora vamos indo, porque a gente tá fazendo barulho e a gente tem que chegar lá. Ó, rimou, 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 rimou. Rimou? Tá fazendo barulho e a gente tem que chegar lá. Bota o vídeo, Wagner, só fala aí. Foi só pra encerrar. Agora vamos indo, porque a gente tá fazendo barulho e a gente tem que chegar lá. E até isso, rapaziada. Valeu. Segue todo mundo pra ver os stories da hora que vai sair. Tamo junto. Hoje. Até a próxima.